Boa tarde, senhoras e senhores, autoridades presentes, uma boa tarde especial aos nossos jovens aprendizes, para os quais já solicito uma salva de palmas. Obrigada, senhoras e senhores. A Auditora Fiscal do Trabalho e Coordenadora do Projeto de Inserção de Aprendizes no Mercado de Trabalho da Superintendência Regional do Trabalho, no Rio de Janeiro, doutora Lívia Vale. O Fórum Estadual de Aprendizagem do Rio de Janeiro, FEAP, numa parceria com o deputado estadual Sérgio Fernandes, ocupa no mês de maio, mês que é celebrado o Dia do Trabalhador, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, para destacar a importância do programa Jovem Aprendiz, a única política nacional de geração de emprego e renda para adolescentes e jovens que combate o trabalho infantil e a evasão escolar e promove a qualificação profissional e a redução das vulnerabilidades sociais. Gostaríamos de convidar para compor a mesa, ao lado da doutora Lívia, o deputado Sérgio Fernandes, a doutora Dulce Martini, procuradora do Ministério Público. O Sr. Ingo Ames, vereador do município de Petrópolis, autor da lei municipal que incentiva a contratação de jovens aprendizes. O Sr. Elias Martins, vice-presidente de Administração e Finanças do Conselho Regional de Contabilidade, CRCRJ. A Jovem Aprendiz, Yasmin dos Santos Alves, da entidade qualificadora Coletivo Aprendiz Ciedes. A Jovem Aprendiz, Milena Oliveira dos Santos, da entidade qualificadora CIEE. Isabelle Ranzeiro, assistente social do Campo Mangueira, representando todas as entidades qualificadoras do Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro ocupa um lugar de destaque no cenário nacional da aprendizagem nacional. Nos últimos anos... Podem sentar, desculpa. Nos últimos anos, ocupou, através do Auditor Fiscal do Trabalho, Ramon Faria dos Santos, a Coordenação Nacional de Aprendizagem Profissional. No Estado, são quase 40 mil adolescentes e jovens no programa. Mas, neste número, ainda é muito abaixo do esperado. São mais de 80 mil vagas no total a serem preenchidas. Daí a necessidade de estarmos aqui. No Parlamento do Estado, para que nossos deputados, nossos vereadores em seu município, para que o CRC, através de seus contadores e contabilistas, sejam militantes no programa Jovem Aprendiz, e este não seja somente uma cota, mas sim a maior e consistente política pública já construída nesse país, para enfrentar todas as desigualdades sociais sofridas por adolescentes e jovens. Em 2021 e 2022, a aprendizagem profissional passou pela maior luta de sua história. Desde 2000, cerca de 30 auditores fiscais do trabalho, com chefias em todo o Brasil, colocaram seus cargos à disposição. Entidades qualificadoras, jovens aprendizes acompanhados de auditores fiscais do trabalho, de procuradores do trabalho, da imprensa e da sociedade, ocuparam as assembleias legislativas do Estado para que nenhum direito fosse perdido. A luta ainda continua, e é por esse motivo que estamos hoje aqui, neste evento que tem o título Adolescentes e Jovens, Desafios da Empregabilidade e Empoderamento pelo Programa Jovem Aprendiz. Abrindo a nossa mesa de conversa, onde cada convidado terá cinco minutos, passo a palavra para o anfitrião deste evento, o deputado Sérgio Fernandes. Boa tarde a todos. Uma alegria enorme estar podendo, junto com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Rodrigo Barcelar, que gentilmente nos cedeu esse espaço, entendendo a importância desse debate, a gente ter uma tarde hoje extremamente produtiva de um tema muito importante, que é a política pública de oportunidade para os nossos jovens, através do Jovem Aprendiz. Queria aqui quebrar o protocolo e convidar para sentar à mesa aqui o vereador do município de Areal, vereador Luiz da Papelaria, que estava agora há pouco no meu gabinete, pode bater palma, que estava agora há pouco no meu gabinete justamente pedindo para os jovens da cidade de Areal mais oportunidades na educação. E são esses os pleitos que a gente tem que estar debatendo aqui no Parlamento Estadual, no Parlamento Municipal e também lá em Brasília. Queria saudar aqui a doutora Lívia e narrar a minha alegria de ter mulheres empoderadas compondo aqui essa mesa e, principalmente, duas jovens aprendizes, a quem eu peço mais uma vez uma salva de palmas. E saudando a plateia na figura de uma amiga que há algum tempo a gente não se encontrava, que é a Tatiane, da ONG Contato, uma das instituições também formadoras de jovens aprendizes. E posso aqui fazer o testemunho na pessoa dela de que, em momentos de muita dificuldade do Estado do Rio de Janeiro, lá em 2017, com salários atrasados, com as instituições, e essas instituições aqui a gente abre o leque para as mais diversas instituições que dão apoio às secretarias de Estado aqui com repasses atrasados. Faço aqui o meu testemunho do quanto ela perseverou, lutou e não desistiu. E ela não desistiu porque ela acredita naquilo que ela faz, que é cuidar e tratar das pessoas. E, nessa tarde de hoje, são vocês, jovens aprendizes, que a gente precisa e deve tratar, acolher e, principalmente, gerar oportunidade. É disso que a gente precisa unir forças, através do debate, mas, principalmente, de ações concretas, como a legislação do vereador Ingo Rames, lá na cidade de Petrópolis, que obriga a contratação de jovens aprendizes, também pelo poder público, nessas ações concretas, gerar oportunidades para cada um de vocês. O desafio não é fácil. Eu sei que é complexo, que tem barreiras para que a gente possa ultrapassar, mas a gente está aqui, nessa tarde de hoje, justamente com esse compromisso de ouvir, de debater, mas que a gente saia daqui com a necessidade de continuar perseverando e lutando por oportunidade aos nossos jovens. Quem puder conhecer e acompanhar um pouco o meu trabalho, eu defendo a educação de uma maneira incondicional e incontestável, porque é através da educação que a gente consegue mudar e transformar a vida de cada um de vocês que está aqui. É através dos bancos escolares, com professor em sala de aula, de todo aquele ambiente da comunidade escolar que a gente consegue mudar a trajetória de vida de cada um de vocês. Só que a educação não é um ponto final nessa trajetória. Quando vocês se formam, concluindo o ensino médio, vem aí o grande desafio. O que vai ser de mim? Para onde eu vou? O que vou fazer? E essas dúvidas precisam ser respondidas pelo poder público, porque é esse o nosso compromisso e é esse o nosso papel. A Secretaria de Educação fecha um ciclo e a gente não vê hoje, e falo aqui com muita propriedade, no estado do Rio de Janeiro, uma política pública que pegue a mão de cada um de vocês ao concluir o último ano e apresente uma oportunidade, seja no mercado de trabalho, seja na universidade, seja nos cursos técnicos profissionalizantes. Mas essa política pública da educação não se encerra tão somente ao concluir o último ano do ensino médio. A gente deve continuar acompanhando cada um de vocês, jovens, que precisam ter oportunidade na nossa sociedade para escrever a história de vida de cada um de vocês. E, quando essa oportunidade cada vez mais é achatada, cada vez mais fica descredibilizada, a evasão escolar aumenta. A gente passa, infelizmente, a competir com outras realidades não republicanas, mas que, num primeiro momento, são mais atrativas e a gente vê o aumento dos índices de violência no estado e na capital do Rio de Janeiro. Isso é reflexo de um hiato entre a educação e o mercado de trabalho, entre a educação e os cursos superiores. entre a educação e a capacitação profissional de cada um de vocês. É vocês encerrarem o período educacional tendo a esperança de que as oportunidades vão aparecer. E eu encerro aqui a minha fala com um compromisso que é o que eu venho fazendo ao longo do meu mandato, incansavelmente. Porque oportunidade não cai do céu. oportunidade não vem tão somente da nossa fé ou da nossa crença. oportunidade cabe a cada um de nós aqui buscar e promover política pública efetiva, cobrando o poder público, cobrando as empresas privadas que façam cumprir a lei, multando, penalizando e dando bons exemplos de vocês, jovens aprendizes, que, quando têm essa oportunidade, escrevem e continuarão escrevendo uma trajetória de vida bacana e que merece sempre todo o nosso respeito, todo o nosso carinho e toda a nossa admiração. Então, encerrando aqui a minha fala, eu tenho certeza que essa mesa que compõe esse fórum, esse debate, ela sai daqui com uma responsabilidade ainda maior, que a gente não tenha tão somente o debate, a oitiva e as falas, que a gente tenha medidas concretas. E medidas concretas passam necessariamente por oportunidade e pela valorização dos nossos jovens aprendizes. Jovens aprendizes, parabéns a todos vocês e que a gente possa ter aqui uma tarde muito proveitosa. E, antes de vocês baterem palmas para mim, eu já peço desculpas, porque eu tenho uma outra agenda. Vou precisar deixar vocês aqui, sob a presidência da doutora Lívia, conduzindo esses trabalhos, mas depois a gente vai acompanhar todas as falas pela gravação que vai ser feita, que está sendo feita pela TV Alerj, e continuar junto com cada um desses atores políticos aqui que compõem essa mesa, esse debate, para que a gente possa implementar uma política pública cada vez mais séria, de criação de oportunidade e de valorização do jovem aprendiz. Muito boa tarde, muito obrigado a todos vocês. Dando continuidade, passo a palavra à doutora Dulce Martini, procuradora do Ministério Público. Excelentíssimo deputado. Está funcionando, né? Tudo obrigado aqui. Quero iniciar, então, agradecendo o convite e, acima de tudo, a abertura desse espaço aqui nessa casa para a gente se reunir, eu diria novamente, até não faz muito tempo que estivemos aqui, mas as questões ainda são tantas para a gente conquistar nessa área que a gente ainda precisa vir muitas vezes, infelizmente, eu acho que vão ter que seguir buscando os nossos direitos ainda por muito tempo. Pena que o senhor já colocou que vai ter que se ausentar, mas, de qualquer forma, a gente segue aqui, como já foi colocado, então, tratando desse tema. O Ministério Público do Trabalho é um grande parceiro do Ministério do Trabalho, aqui representado pela doutora Lívia. Nós atuamos como meta prioritária à inserção dos adolescentes e jovens no mercado, porque nós exigimos, ficamos cobrando diariamente das empresas que elas cumpram a sua cota de aprendizes. A lei estabelece que cada empresa tem a obrigação de contratar entre 5% a 15% das suas funções que demandam formação profissional como aprendizes. Então, nós, na Procuradoria, instauramos os inquéritos civis em relação àquelas empresas que não cumprem a cota, chamamos as empresas para que firmem um termo de ajuste de conduta perante o Ministério Público do Trabalho, e, não havendo a concordância da empresa, nós ajuizamos uma ação civil pública perante a Justiça do Trabalho. Assim fazemos, aqui no Estado do Rio de Janeiro e em todo o país, nas Procuradorias Regionais do Trabalho. Como falei, é uma meta prioritária e nós temos também, para atuar nesse tema da aprendizagem, uma coordenadoria nacional, cor de infância, do Ministério Público do Trabalho, e os colegas, especialmente a nossa coordenadora nacional, que está em Brasília, têm atuado intensamente junto à Câmara dos Deputados na articulação desses projetos de lei que melhorem esse tema da aprendizagem. Porque hoje nós temos, infelizmente, deputado, uma discussão jurídica que muitas vezes nos impede até de conseguir essas vagas pela questão da formação profissional, qual é a função que demanda ou não formação profissional. E tramita, está tramitando na Câmara dos Deputados o projeto do Estatuto do Aprendiz, que passa a trazer esse percentual sobre todos os empregados daquela empresa. Um percentual que vai ser menor que 5%, mas não tem problema, porque ainda assim é um ganho, e com isso a gente acaba essa discussão jurídica de quantos aprendizes cada empresa precisa ter. Então, os órgãos que se encontram nessa mesa hoje atuam muito também em Brasília. Esses órgãos públicos estão lá conversando com os deputados e apresentando essa temática da importância de a gente inserir, especialmente, o adolescente, a partir de 14 anos, a nossa lei já permite que seja aprendiz a partir dos 14 anos, que contrate prioritariamente de 14 a 16 anos, que ainda não pode ter, nessa idade, um vínculo regular de trabalho. A partir de 16, já podemos, vocês já podem ser admitidos como um empregado regular, não precisa mais nem ser aprendiz, dependendo da situação. Então, é uma meta prioritária. Aqui, só para eu ter uma ideia, então, do público presente, para ver se está todo mundo acordado, Lívia. Nós temos aqui aprendiz, e deixe-me chutar aqui a faixa etária, de 18 a 20 anos, quantos aqui têm 18 a 20? Menos de 18. Menos de 18. Está. Está mais ou menos parecido. E o resto, então, é acima de... A gente tem uma ideia, porque a gente já fez esse meia-culpa de que ainda precisamos buscar mais essa inserção, porque, eu acho que talvez a Lívia fale um pouco sobre isso, que a gente tem o contrato de aprendizagem como substituto do combate ao trabalho infantil. Então, muitas crianças que, abaixo de 14 anos, são encontradas em situação de trabalho infantil, essas não podem ter nenhum contrato de trabalho. Mas, a partir de 14, ele já pode ser inserido, tendo uma empresa que deve cota de aprendiz, aquele adolescente encontrado em situação de exploração de trabalho, que, no mais das vezes, são trabalhos precários, que não respeitam a condição física e a própria continuidade da educação daquele adolescente. Ele, entrando nessa vaga, nessa cota da empresa, ele vai ter a sua carteira de trabalho anotada, você já sabe muito bem disso, vocês estão cursando um curso de formação profissional, e há, ainda, para quem não concluiu o ensino médio, uma obrigatoriedade de frequentar a escola regular. Então, tudo o que foi colocado pelo deputado de extrema importância, a educação é a nossa saída, isso já ouvimos há muito tempo na nossa política de tempos de Brizola ou tempos anteriores até, da importância de termos essa formação. E, hoje, eu acho que é uma tendência, e podemos, sim, pensar em ampliar os nossos cursos técnicos, a nossa formação profissional, porque não é todo mundo, muitas vezes, que tem interesse de frequentar uma faculdade. E vamos estudando e vamos vendo a realidade de outros países. A Alemanha, por exemplo, é um país desenvolvido e com muitos jovens que fazem um curso técnico, e ali eles trabalham e têm a renda deles, e não pensam em cursar uma faculdade, fazem isso mais tarde na vida. Então, podemos, sim, começar a mudar a nossa realidade também, a gente ter já essa entrada com essa profissionalização, mas as empresas que não estão presentes aqui hoje, mas esse recado tem que ser levado, elas têm não só essa obrigação legal, mas elas têm também essa responsabilidade social. Formar um aprendiz, contratar um aprendiz, é já preparar seu futuro empregado, isso nós falamos em todas as audiências com as empresas, já chega, uma vez que ele se forma como aprendiz, ele já está pronto para atuar como empregado, ou seja, evita até seleções, essas complexidades de anúncios, etc., ele já tem seu empregado formado e já com experiência naquela empresa. Então, tem tudo a ver você alcançar essa aprendizagem profissional, nem que não seja, e aí também é uma explicação que a gente fica dando, não precisa ter dentro daquela empresa a atividade ser correlata, o aprendiz não precisa fazer exatamente o que tem dentro daquela empresa, pode ser contratado para outras funções, porque a nossa ideia é aprimorar a formação do aprendiz para que ele seja preparado para o mercado de trabalho. e há uma formação que passa, que é genérica e que pode atender a qualquer empresa, não precisa ser de uma área específica. Isso é um outro avanço que a gente sonha em ter aqui no Brasil, dar essa formação profissional básica e ele pode estar em uma empresa ou outra. O importante é que vocês estejam frequentando a escola, é que vocês estejam fazendo essa formação profissional para a gente poder vislumbrar o que se afaste. Aqui no Rio de Janeiro nós temos já destacado essa problemática enorme da questão da violência, então, que a gente consiga levar para um outro caminho, que a gente dê oportunidade para que se construa um outro caminho para a vida de tantos adolescentes e jovens, e, com isso, a gente consiga viver em uma cidade com menos violência, com mais iguais e reais oportunidades. Eu acho que é esse o desejo de todo mundo que está aqui, é esse o desejo de quem promove esses eventos e atua no seu dia a dia pensando nesse objetivo. O nosso fórum estadual aqui da aprendizagem profissional tem essas atuações permanentes, essas reuniões permanentes, ações permanentes, com esse objetivo. Então, eu acho que aqui estão de parabéns todos que se envolveram na organização. Me sinto muito honrada de estar aqui presente hoje e que tenhamos, como falou o deputado, uma ótima tarde de trabalho. Muito obrigada. Seguindo a nossa mesa de conversa, passo a palavra para o senhor Ingo Ramesh. Vereador do município de Petrópolis, autor da lei municipal que incentiva a contratação de jovens aprendizes. Obrigado. Boa tarde a todos. Queria agradecer aqui ao deputado pelo convite nessa tarde de hoje, nesse evento bacana aqui na LERJ, como a doutora Dulce falou, abrindo espaço, dessa discutir esse assunto que é... Está falhando? Esse assunto que é importantíssimo para todos nós. Então, aproveito e dar uma boa tarde aqui à doutora Lívia, à doutora Dulce, Yasmin e Milena. Não decorei qual das duas, quem é quem? Aí, aqui, a Isabelle, também, do nosso lado. O Elias, eu queria destacar aqui a importância dos contadores aqui hoje, o Conselho de Contabilidade, nos atuando, que muitas vezes as empresas de contador acabam sendo um dificultador no processo. Então, é importante o CRC estar abraçando a causa, estar conosco aqui. Obrigado. Um abraço ao nosso presidente Samir, lá também, que é um grande parceiro, nessa causa. Meu amigo, vereador lá de Areal, Luiz Embrão, que já se comprometeu, deputado, em pegar a nossa lei e colocá-la lá em Areal também, mais no município aí, tendo essa lei municipal. Então, essa lei surgiu a ideia. Lá em 2020, a Fernanda trabalha comigo aqui, que é da Comac, onde eu aproveito para parabenizar aqui todas as empresas que participam desse processo, tem o CIE, tem a Comac, e outros demais representados hoje. A Fernanda trouxe demanda lá em 2020, ela não trabalhava comigo à época, nós só éramos amigos, e nós aplicamos essa lei em Petrópolis, não só na cidade, como também na Câmara Municipal, onde qualquer fornecedor da Prefeitura ou da Câmara Municipal obrigatoriamente teria que cumprir a lei dos menores aprendizes. Então, foi uma lei que deu uma discussão enorme. Logo após, nós tivemos muitos e-mails no nosso gabinete, pessoas de outros municípios pedindo a lei para que pudéssemos replicá-la no Brasil afora. Então, foi muito bacana, foi satisfatório demais ver esse resultado. Fizemos algumas reuniões explicando o porquê da lei e passando a lei propriamente dita para que pudesse replicar em outros municípios. Também estamos acompanhando a questão que a doutora Dulce falou da Câmara dos Deputados, fazer o estatuto. Então, a gente vem acompanhando esse trabalho junto aos deputados federais também para que a gente possa realmente tornar esse assunto cada vez mais falado e passar essa importância para todos nós. Porque a gente já falou aqui de violência, falamos de oportunidade, mas, realmente, todos nós temos que olhar cada vez mais para a oportunidade de primeiro emprego, da preparação para esse primeiro emprego de forma efetiva. Vou para outro aqui que é mais fácil. De forma efetiva. E, como a gente fala no nosso dia a dia de trabalho, eu acho que essa oportunidade de você ensinar para esses jovens, eu acho que é o grande diferencial que esses jovens já saem desse período preparados para uma oportunidade melhor no mercado de trabalho. Então, essa é a nossa luta, é a luta pelo primeiro emprego, é a luta por esse ensinamento e, consequentemente, a gente permite passar por várias outras pautas que são fundamentais para a nossa boa convivência e para um futuro melhor do nosso país. Então, parabenizo a todos os envolvidos mais uma vez, contem conosco lá em Petrópolis, tem o nosso modelinho aqui, e a gente espera que essa lei possa replicar em diversos municípios do nosso Estado, que saem todos, e também nosso Brasil afora. Então, a Fernanda, depois tem a nossa relação de todos os municípios que já fizeram contato conosco, quem tiver curiosidade, a gente pode estar passando para vocês com mais detalhes. Então, no mais, uma boa tarde a todos, que tenhamos um belo evento aí. Muito obrigado. Seguindo a nossa mesa, passo a palavra para o senhor Elias Martins, vice-presidente de Administração e Finanças do Conselho Regional de Contabilidade, CRCRJ. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Cumprimento a mesa aqui e todos os demais, na figura do doutor Sérgio Fernandes, da doutora Dulce. Bom, primeiramente, me sinto lisonjeado por poder estar aqui representando a nossa categoria, não apenas o nosso presidente Samir, mas a nossa categoria de contadores, que hoje conta com uma base de 54 mil profissionais só no estado do Rio de Janeiro, é a maior base de profissionais de todos os demais estados, só perdemos para São Paulo com 151 profissionais. E falar do jovem aprendiz é falar de oportunidade, é falar de educação, é falar de estar trazendo na nossa responsabilidade diária, seja contador, seja empresário, seja parlamentar, o representante de qualquer um dos agentes da sociedade, a nossa responsabilidade social. A responsabilidade do empresário vai muito além do lucro. Ela está muito focada na responsabilidade social. E o papel dos contadores, eu acredito que é fundamental, não apenas nesse projeto, quanto em tantos outros, mas quero destacar aqui o projeto Jovem Aprendiz, porque se falou aqui no empresariado, e os contadores hoje, eles são a ponte até o empresariado. Hoje, quando você dialoga com o contador, quando você dialoga com o professor da contabilidade, com o profissional da contabilidade, você está passando aquela mensagem, às vezes para 100 empresários, para 200 empresários, dependendo do porte, do escritório. E nós temos a nossa responsabilidade também de fazer com que a legislação seja cumprida. dar conformidade àquele negócio do empresariado, no que diz respeito ao projeto, ao programa do Jovem Aprendiz, para que ele possa contribuir com a sociedade e ter o seu negócio muito alinhado em relação a toda conformidade e compliance. E, somado a isso, também, ele tem um retorno da imagem da sua empresa, porque isso repercute e traz um valor para a imagem da sua empresa. Então, essa responsabilidade hoje é muito clara do profissional da contabilidade. Hoje, nós, do Conselho Regional de Contabilidade, fazemos além do que o nosso papel principal, então, nós também temos o pilar da capacitação de todos os profissionais, da educação continuada, levando a eles treinamento, capacitação diária, para que possa entender o que é o projeto e levar a toda a classe empresária a necessidade de atender essa demanda da sociedade. Até porque, ao refletir sobre a fala da doutora Dulce, nós, por vezes, quando atuamos em uma consultoria empresária, nós verificamos que uma das dores do empresário é captar mão de obra qualificada. E essa mão de obra tem muito valor, aquela mão de obra que cresce junto da empresa, com a cultura da empresa. Então, essa é uma dificuldade e o programa Jovem Aprendiz traz esse retorno para o empresariado. Agora, nós, contadores, nós atuamos, sim, com as prestações de serviços contábeis para a classe empresária, mas também atuamos na área pública. Então, nós estamos aí também para contribuir, quando nós falamos de educação, como pilar, como uma ação transformadora, para poder, de olhos, olhar com lupa e garantir que os recursos públicos sejam muito bem empregados e a prestação de contas efetivas seja apresentada a toda a sociedade. Então, nós fazemos parte também desse processo. É um processo que tem que ser feito não a quatro mãos, mas a cinco, a seis, como estamos aqui nessa mesa, como estamos aqui nesse auditório. É um processo coletivo que é preciso que se traga dia a dia para a sociedade, levando aos quatro cantos do nosso Estado e do nosso país também, a importância do programa Jovem Aprendiz para todos os agentes que compõem essa sociedade. Então, eu queria parabenizar a todos aqui na mesa, ao deputado Sérgio Fernandes, à doutora Dulce, ao nosso vereador lá de Petrópolis, que teve a iniciativa de trazer essa lei aí, que tenho certeza que muitos municípios já avançaram e vão avançar também em relação a essa iniciativa. E podem contar todos com o Conselho Regional de Contabilidade, seja o Parlamento, seja o Ministério Público, seja o Ministério do Trabalho, sejam vocês, jovens, aprendizes, empresariados, porque nós estamos aí para poder colaborar com a sociedade, entendemos o nosso papel e buscamos, a cada dia, melhorar esse processo. Bom, somente isso, agradeço, e parabenizo a todos que estão aqui presentes hoje e estão nos assistindo, porque esse é mais um momento que nós temos a oportunidade de enaltecer, de colocar num pilar com muito destaque o programa Jovem Aprendiz, que é um programa de efetiva importância para a sociedade. Nós já vemos o resultado desse programa, mas acredito que tem um potencial muito maior que nós juntos vamos conseguir prover para os jovens da nossa sociedade. Muito obrigado. Obrigado. Seguindo a nossa mesa de conversa, passo a palavra para a Jovem Aprendiz Yasmin dos Santos Alves da entidade coletivo Aprendiz Ciedes. Boa tarde, gente. Eu estou mega nervosa. Então, vamos lá. Me deram essa missão de falar para todos os jovens aqui presentes. O coração está mil, hoje vamos começar. Boa tarde a todos. Boa tarde à banca. Me chamo Yasmin. Sou nascida e criada na comunidade de Acari. Cresci lá, ainda vivo lá. Falar do programa Jovem Aprendiz pessoalmente é falar de um mix de emoções, mix de oportunidades. Foi através dele que eu aprendi muita coisa. Estou com uma colinha aqui embaixo. Foi através do programa Jovem Aprendiz que eu tive mentorias, tive momentos de aprendizado e falar das instituições que me acompanharam, porque hoje, graças a Deus, eu estou na minha segunda oportunidade, é falar de construir um caminho com pessoas. É muito importante. Não é só a empresa que constrói o caminho do Jovem Aprendiz, mas é também a instituição. Hoje, eu me surpreendi e as duas instituições que eu fiz parte estão presentes aqui. A minha atual e a que eu estive. Eu agradeço muito as pessoas que eu encontrei por lá. me passaram sobre o tema, o desafio da empregabilidade e o empoderamento do jovem. E os nossos maiores desafios foi justamente o que foi apontado pelo... Eu esqueci o seu nome, perdão, do pessoal da contabilidade. Perdão? Elis. Elis. É justamente isso, é o conhecimento técnico. Então, um dos nossos maiores desafios é você chegar a uma empresa e algumas empresas ainda colocam listas e listas de cursos, de soft skills, de comportamentos e tudo mais. E esse é um dos nossos grandes desafios, é desenvolver isso. E, às vezes, falta oportunidade ou, às vezes, falta tempo. E aquela correria toda da galera da nossa cidade sabe como é que é isso, querer correr atrás, faz curso online, pai faz um esforcinho, paga, vende uma coisinha ali, também paga. E, sobre empoderamento, foi através do programa Jovem Aprendiz que eu me senti empoderada para ter lugar de fala dentro da empresa. Eu tenho certeza que, se eu fosse contratada apenas como jovem, sem ter esse programa por trás, talvez eu não teria as mesmas oportunidades, talvez eu não teria o mesmo foco que eu tive quando eu falava, talvez as pessoas não me dessem tanta importância justamente pelos desafios que também é a idade. Você chegar lá e dizer eu tenho 20, eu tenho 18, eu tenho 17. A galera que trabalha com a gente não costuma escutar tanto, mas, quando você diz eu sou jovem aprendiz, você pode ter certeza que você ganha um peso quando você fala disso. E, para encerrar, se eu pudesse dar uma dica para todo mundo que está aqui, para quem vai assistir, façam parte do programa Jovem Aprendiz. se vocês puderem priorizar o programa de Jovem Aprendiz, por favor, priorizem, porque são grandes experiências dentro da empresa, pessoas que vão virar seus mentores, são conhecimentos tanto comportamentais quanto técnicos que você adquire. Então, por favor, se conseguirem, façam esse esforço de estarem presentes no programa. E também deixo um recado para as empresas, que eles enxerguem o Jovem Aprendiz como o futuro da empresa, não como uma cota, como a galera costuma escutar, como a galera costuma olhar para o Jovem Aprendiz. Não somos cota, somos parte de uma empresa. Eu, hoje, graças ao meu Jovem Aprendiz e às oportunidades que eu tive, sou formada em marketing. Amanhã pode ter alguém dentro da sua empresa que está se formando em medicina, amanhã pode ter alguém dentro da sua empresa que é de contabilidade, de financeiro, só que a empresa, quando enxerga só como cota, não aproveita. Então, os jovens não são apenas cotas, somos parte de vocês. enxerguem a gente como isso, como parte da empresa, como base. E vocês, com certeza, como empresa, vão ver uma grande oportunidade de inovar e tendo a inovação ali, na palma da sua mão, bem pertinho de você. É isso, gente. Obrigada. Fica difícil até de falar. Seguindo a nossa mesa de conversa, a jovem aprendiz Milena Oliveira dos Santos, da entidade qualificadora CIE. Boa tarde. Eu estou muito honrada de estar aqui, de participar desse momento que é muito especial para mim. Eu estou no final do meu contrato. Meu nome é Milena e eu faço parte do CIE, que é Centro de Instituição Espreza e Escola. Eu sou apaixonada por essa instituição, porque foi a minha primeira oportunidade de carteira assinada, foi a minha primeira oportunidade de inserção no mercado de trabalho, foi o primeiro contato que eu tive com os processos, com os níveis hierárquicos, foi onde eu aprendi muito. E eu gostaria de começar a minha fala com uma provocação. A gente fala muito sobre inserção e eu quero agradecer a fala da minha parceira, Jovem Aprendiz, que ela abordou muito bem essa perspectiva de inserção e eu gostaria de incluir a inclusão. A gente fala muito sobre inserir o jovem no mercado de trabalho, mas pouco se fala sobre a inclusão dele. Fazer o jovem se sentir acolhido, respeitado, fazer com o ambiente de trabalho, seja para ele não só o cumprimento e a obrigação de uma cota. Enquanto jovem aprendiz, acho que esse foi o maior desafio que eu tive que lidar. Entender que eu não sou só, mas uma estatística, que eu faço parte, que eu sou inclusa no processo. Como principal desafio de ser jovem aprendiz, eu quero falar um pouco do quão pouco se fala que esse novo ambiente pode ser cruel e desafiador para o jovem que vem de um ensino médio, que ele não tem um preparo, ele não tem um ensinamento. Acho que esse é o principal objetivo do programa de aprendizagem. Ensinar, qualificar, dar uma primeira chance, dar uma primeira oportunidade para o jovem se preparar para aquilo que é o mundo institucional, que é o ambiente corporativo. Muito mais do que isso, e acho que eu vou falar um pouquinho do empoderamento agora, ser jovem aprendiz não é só você aprender sobre a sua instituição e sobre a sua empresa. É sobre você aflorar o seu potencial. É você entender aquilo que é seu ponto forte. É você se olhar enquanto jovem e se preparar para aquilo que vai ser, talvez, um dos maiores desafios da sua vida. Enquanto jovem, eu aprendi as minhas qualidades, os meus defeitos, principalmente através dos feedbacks, que são muito importantes para o jovem. e também o programa, ele ajuda o jovem a treinar, a buscar nas empresas aquilo que ele tem afinidade, aquilo que ele sabe que ele pode contribuir. Ser jovem é muito mais do que só cumprir estatística, pessoal. É se incluir, é entender o seu potencial, é entender o seu foco, é se qualificar de verdade. Dito isso, eu costumo dizer que alinhar suas expectativas é essencial para o sucesso jovem aprendiz no mercado de trabalho. Assim, eu finalizo e agradeço a minha oportunidade. seguindo a nossa mesa, Isabelle Ranzeiro, assistente social do Campo e Mangueira, representando todas as entidades qualificadoras do Estado do Rio de Janeiro. Boa tarde a todos. Primeiramente, falar depois dessas jovens é até cruel para mim. Yasmin, você fez uma cola e eu fiz um colão, porque me avisaram assim hoje de manhã que eu tinha que falar, mas vamos lá. Primeiramente, gente, eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo aqui e lembrar que juntos, enquanto coletivo, somos muito mais fortes. o que falar da aprendizagem profissional? A primeira questão que eu sinalizo é que a aprendizagem, ela não se restringe à obrigação legal. A aprendizagem não é cumprimento de cota, ela é uma política pública. Talvez, uma das únicas políticas que dialogue com o trabalho, com a assistência, com a educação. quão importante é essa política. A aprendizagem profissional vai muito além da inserção de um adolescente, de um jovem no mercado de trabalho. A aprendizagem, ela qualifica, ela diminui a evasão escolar, ela gera renda, ocupa o tempo ocioso, entre tantas outras situações que somente quem vive a aprendizagem pode contar. Eu costumo dizer que a aprendizagem é uma ferramenta de transformação social. Ela transforma vidas. E nosso papel enquanto entidade de qualificação profissional é proporcionar essa transformação. Atuo como assistente social em uma entidade de qualificação profissional denominada Campingueira. Vou contar para vocês aqui o caso de alguns adolescentes que por lá passaram. Tudo começou há mais ou menos 15 anos atrás, quando uma mãe foi ao Campingueira para vender perfumes para os funcionários da instituição. Mãe solteira, desempregada, nove filhos, um com deficiência física e intelectual. Essa mãe, quando é atendida por uma assistente social, a assistente social identifica que o seu filho mais velho tem o perfil da aprendizagem. A mãe realiza a inscrição desse filho no Campingueira. Ele é encaminhado para uma empresa parceira, cumpre todo o contrato de aprendizagem, mas não é efetivado. Dias depois, ele é visto em um ponto de ônibus pedindo dinheiro para conseguir ir a uma nova entrevista de emprego. Nesse mesmo momento, na empresa onde ele trabalhava, surge uma oportunidade efetiva e a supervisora lembra desse jovem. Resumindo, hoje, ele é funcionário dessa empresa há 12 anos como funcionário. tem seus irmãos com diversas histórias pelo Campingueira. Ou seja, ele foi o primeiro da família a conhecer a aprendizagem e fazer jus ao que essa política pública é capaz. Depois dele, outros três irmãos passaram pelo Campingueira. Essa é uma história, é um exemplo, mas quantas outras temos? todas as entidades que por aqui estão, que aqui estão nesse momento, com certeza terão inúmeras histórias para contar. Mas a realidade, ela também tem um outro lado. Embora tenhamos conseguido grandes realizações, o potencial de contratação que o Estado do Rio de Janeiro tem é muito maior que os números atuais de aprendizes contratados. precisamos alterar essa realidade. E, para isso, precisamos lembrar que falar da aprendizagem é envolver todos os atores. Empresas, adolescentes, jovens, escola, poder público, fiscalização, entidades de qualificação profissional, governo, os nossos políticos. Eles são os nossos representantes. precisamos colocar em prática a aprendizagem como ela deve ser. Para isso, é necessário a mobilização com o real envolvimento, comprometimento de todos nós, de todos esses atores envolvidos na aprendizagem e na construção de uma sociedade igualitária, mas com equidade de acesso. vocês, nossos adolescentes e jovens, empresas, entidades, representantes de órgãos públicos, privados, senadores, deputados, vereadores, juntem-se a nós. Com a sinergia de todas essas forças, faremos a aprendizagem acontecer. seguindo a nossa mesa, convidamos Luiz da Papelaria, vereador diarial. Boa tarde a todos e todas presentes. Quero aqui, desde já, agradecer a mesa presente, doutora Dulce, doutora Lívia, meu amigo Ingo Reimes, de legislaturas, em municípios diferentes, mas buscando bons exemplos. E vocês são esses bons exemplos. Jovens aprendizes que fazem acontecer, porque, muitas das vezes, a gente vê oportunidade passar e não abraça ela. E a gente está aqui, como ente público, para criar essas oportunidades que o Ingo criou muito bem em seu município. Agradeço ao deputado Sérgio Fernandes, que saiu e abriu as portas, também para criar oportunidade para a Areal, junto a gente buscar melhorias para a educação, a gente agradece também. Agradece a vocês, que fazem a diferença, porque vocês é o presente e o futuro de nosso Brasil. Jovens aprendizes que vai fazer, pode ter certeza e faz parte das empresas, porque, sem vocês, eu tenho certeza que esquece empresas porque cabeças passadas passaram. Precisa da base, mas precisa de pessoas com pensamentos novos. Estamos vivendo um mundo de tecnologia, jovens que querem incluir, que querem inserir, muito bem colocado aqui. nós precisamos fazer isso, inserir em todo momento e levar para os nossos municípios, cada um que tem aquele amigo que está imbuído na política, chama ele, conversa e fala, vamos trazer para o seu município, vamos inserir. Eu vi de uma empresa familiar que nem tinha um quantitativo e me sinto jovem aprendiz porque eu comecei a trabalhar os meus 15 anos. Hoje eu tenho uma papelaria há 25 anos, por isso que Luiz da Papelaria e a 10 Estona Política inserido por acreditar, coragem e aproveitar as oportunidades. E que essas oportunidades, doutora Dulce, sejam criadas, implementadas e que façam efetivar mesmo pelo poder público e cobre das empresas. Esse é o nosso intuito. Quero agradecer à amiga Fernanda, que está ali no cantinho, senão não estaria aqui hoje, ao amigo Ingo. E a gente dá parabéns a vocês e conta com a Cidade da Uva, que é empreendedora hoje no Estado do Rio de Janeiro, que é areal, não poderia deixar de falar. Um dia, quando implementei essa lei lá de intitular a Cidade da Uva, tinha pessoas que riam, mas eu nunca vi uva aqui. Hoje, se você for lá, você vai ver uma toscana no Estado do Rio de Janeiro, em areal, onde está levando personalidades, está levando pessoas e acreditar em investimento para, assim, a gente poder levar os jovens e inserir esses jovens ao mundo do trabalho. Parabéns, parabéns, conte conosco sempre. Parabéns a todos vocês. E, para fechar o nosso evento, doutora Lívia Valle da Rocha, auditora fiscal do trabalho e coordenadora do projeto de inserção de aprendizes no mercado de trabalho da Superintendência Regional do Trabalho, no Rio de Janeiro. Boa tarde a todos, todas e todos. Muitos aprendizes aqui, sempre uma satisfação parabenizar, primeiramente, as nossas aprendizes pelas falas, assim, que a gente fica babando aí, quando elas falam que a gente vê a importância da educação, a importância das entidades qualificadoras. É uma satisfação muito grande. até queria dar a oportunidade para mais de vocês falarem aqui. Quem quiser falar um pouquinho, está à disposição o microfone, porque vocês, a gente está aqui hoje por conta de vocês. Então, é um convite, sintam-se convidados, quem quiser a fala, pode indicar que eu faço questão de dar o microfone para vocês. Agradecer ao deputado estadual Sérgio Fernandes por essa oportunidade, por ter cedido esse auditório da LERJ. É uma casa importantíssima aqui para o nosso Estado. É uma casa que já foi produtora de normas muito importantes para a nossa sociedade e que, realmente, tem uma influência muito grande no país todo. Leva esse conhecimento, toda essa história que a gente tem aqui no Estado, certamente, para o Congresso Nacional. agradecer muito todos os participantes do Fórum Estadual da Aprendizagem Profissional, FEAP-RJ, que eu acabei, quando eu assumi a coordenação, acabei pegando um legado de uma construção que já vem há décadas e de pessoas que realmente são muito comprometidas com a causa e que trabalham muito duro e trabalharam muito duro para a gente ter esse evento aqui para todos nós. Porque acho que falar de juventude não é uma questão setorial, é falar de todos nós, da nossa sociedade, é falar de futuro da nossa sociedade, é falar de desenvolvimento. E a gente, na realidade, quando a gente pensou esse evento hoje, era tendo em vista o dia 24 de abril, que é largamente conhecido como Dia do Jovem Trabalhador. Infelizmente, vinha-se publicando que era uma data internacional, mas a gente constatou que ela não é. Não existe ainda, oficialmente, uma data do jovem aprendiz ou do jovem trabalhador constituída. E eu acho importantíssimo, já estive conversando com algumas pessoas sobre isso, acho importantíssimo, já que a gente já tem esse costume de comemorar o dia 24 de abril, que acabou sendo um costume, que a gente normatize para que a gente possa continuar essa comemoração todos os anos. Nós também pensamos o evento, porque, como a gente conseguiu estruturá-lo somente em maio, obviamente, o primeiro de maio, Dia Internacional do Trabalhador, é importante a gente relembrar todas as conquistas que há mais de 100 anos vêm sendo conquistadas mesmo pelos trabalhadores, com muita luta e com muito diálogo social também. É importante a gente sempre relembrar como é importante a participação de todos e como o trabalho tem a ver com a nossa dignidade pessoal, com a nossa formação integral como ser humano, como a gente se desenvolve e como a gente se satisfaz mesmo no trabalho. Eu queria trazer também para vocês as seguintes datas que são muito importantes a gente relembrar. O dia 28 de abril, que é considerado o Dia Internacional de Saúde e Segurança do Trabalho, a Auditoria Fiscal do Trabalho está desenvolvendo diversas ações de orientação e de comemoração mesmo dessa data, que é importantíssima para que a gente desenvolva um trabalho digno. Muito vem se falando sobre essa questão do trabalho digno, do trabalho protegido, e a gente relembrar as questões de saúde e segurança do trabalho são importantíssimas. É importantíssimo. Também a gente vai ter, a gente teve, no dia 1º de maio, além do Dia Internacional do Trabalhador, que eu esqueci de falar, que é um absurdo, que são os 80 anos da CLT. Esse é o nosso código, apesar de não ser efetivamente um código, mas amplamente conhecido como o nosso código do trabalho, nossa consolidação das leis do trabalho, que vem sendo, sim, atualizada. Os artigos mesmo da aprendizagem profissional, todos eles já sofreram alterações, vocês podem ver, são sete artigos apenas, mas todos eles já tiveram atualizações ao longo dos anos. A política pública da aprendizagem profissional é muito debatida na sociedade. E a gente vai ter, no próximo dia 12 de junho, o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, o combate ao trabalho infantil, uma temática que tem tudo a ver com a aprendizagem profissional, porque é uma das motivações de existir a política pública da aprendizagem profissional. Quando a gente verifica a exposição de motivos da Lei 10.097, que é conhecida a Lei da Aprendizagem Profissional, a gente vê como a aprendizagem profissional foi realmente pensada para combater a evasão escolar, e, portanto, para promover um desenvolvimento nacional, e para retirar as crianças das piores formas de trabalho infantil. Porque, quando a gente coloca um aprendiz dentro de uma empresa ou dentro de um estabelecimento que tenha a obrigatoriedade do cumprimento da lei da cota de aprendiz, ou mesmo dos órgãos públicos, porque aqui no Estado a gente já tem uma lei, eu vou falar sobre ela depois, que determina que os órgãos públicos contratem também aprendizes. Então, a gente vê realmente que ela é uma política pública completa e que foi muito pensada para quem já está de uma forma, digamos, digamos não, de uma forma completamente errada no mercado de trabalho, que é através do trabalho infantil. Então, eu queria trazer alguns dados para vocês, que são muito importantes que a gente tenha em mente. Dados do Estado, primeiramente. Nós temos um total de 30 mil empresas, 30.358 empresas que são obrigadas à cota. Nós temos um total, portanto, de 80.123 vagas de aprendizes. mas nós temos apenas um total contratado de 38.551, de forma direta, quando os empregadores contratam diretamente, e, através das entidades formadoras, quando aquela contratação que a gente fala é indireta, nós temos mais 3.852. Esse percentual de cumprimento não chega a 53%, eu arredondei 52% de cumprimento de toda a cota que a gente tem no Estado. Então, eu trago esses dados também para a gente refletir sobre a importância continuamente da sensibilização. É por isso que a gente tem pensado sempre esses eventos, porque a sensibilização sobre o que é a aprendizagem profissional, a formação toda que ela proporciona, ela não é apenas uma qualificação profissional, ela é uma formação complementar integral, complementar, porque complementa, sim, essa formação integral que deveria estar sendo proporcionada pela escola regular. E, quando a gente traz os aprendizes, como eu disse, a gente vê a importância pelas falas, pela qualidade, realmente, das falas dos aprendizes, a gente vê o que a aprendizagem realmente significa. a grande maioria das empresas, e a gente fala as empresas porque a gente tem grandes empresas que são somente grandes empresas, microempresas, empresas de pequeno porte, não são obrigadas a cotas de aprendizes. Então, as grandes empresas que possuem uma grande capacidade econômica, uma estrutura para receber e formar os nossos adolescentes e jovens, eles precisam, a grande maioria que adere realmente, que decide realmente inserir os aprendizes na sua atividade econômica, nunca mais abandonam o programa, porque vem o investimento que a aprendizagem profissional é, como cresce, como oxigena aquela empresa. Os próprios trabalhadores que têm contato com os aprendizes acabam querendo se capacitar, isso já trouxeram muito para a gente. O aprendiz chegou falando tanta coisa nova lá, tanta coisa que eles estavam estudando, a gente quis estudar também. Então, a aprendizagem profissional é uma política pública de excelência. No município do Rio, nós temos 17.646 empresas, um total de cota de 45.050 vagas e apenas um total de aprendizes contratados de 18.703. E de contratações indiretas, 2.856. Portanto, menos ainda, infelizmente, do que o percentual do Estado, nós temos um percentual de 47% de cumprimento. Então, realmente existe muito trabalho a ser feito e que a gente vem fazendo. A gente também tem, eu quis trazer para vocês, porque, como eu faço sempre essa ligação com a questão do trabalho infantil, é importante destacar alguns números que foram compartilhados agora na cartilha da Organização Internacional do Trabalho, sobre essa próxima campanha do dia 12 de junho de 2023. Então, eles ressaltaram que 1,3 milhão de crianças e adolescentes atuavam em atividades econômicas e 463 em atividades de alto consumo. 21,3% tinham de 5 a 13 anos, 25% 14 e 15 anos e 53,7% 16 e 17 anos. Então, a gente sempre vê isso, como o percentual do trabalho infantil bate justamente com a idade que é da aprendizagem profissional, que é a idade, a faixa etária prioritária que a gente fala de 14 a 18 anos. Como essa política pública é importante para combater esses números. Cerca de 25% dos adolescentes de 16 e 17 anos cumpriam jornadas superiores a 40 horas semanais. E na aprendizagem profissional, além da jornada normalmente ser de 20 horas semanais, a gente tem a complementação da parte teórica e da parte prática, o que está se aprendendo na instituição formadora, está se executando na empresa, então, 20 horas para que eles tenham, mesmo 20 horas, se a gente for juntar, isso eu estava conversando com alguém esses dias, se a gente juntar as quatro horas que eles passam nas empresas, mais as cinco horas que eles passam nas escolas, já dá nove horas de dedicação. Então, já é uma grande coisa. Então, como é que a gente vai ter um adolescente trabalhando mais de 40 horas semanais e ainda se dedicando aos estudos? Não tem como, realmente não tem como. na população de 5 a 17 anos de idade, 96,6% estavam na escola, mas entre as crianças e adolescentes em trabalho infantil, essa estimativa cai para 86,1%. 92 mil crianças e adolescentes estavam ocupados como trabalhadores domésticos, atividade que é proibida até os 18 anos e é considerada uma das piores formas de trabalho infantil. 722 mil adolescentes de 16 e 17 anos estavam em trabalhos informais, o que representa uma taxa de informalidade de 74% nesse grupo etário. E a gente tem, de forma geral, no nosso mercado de trabalho, cerca de 40% da população ocupada, ou seja, 38,8 milhões de pessoas, na informalidade. Isso é uma coisa que eu sempre trago. A gente tem, quando a gente entra em estatísticas oficiais, a gente vê que a gente já tem mais de 50 milhões de CNPJs cadastrados no país. E aí, quando a gente vai pegar os dados oficiais, por exemplo, do sistema E-Social, que é um sistema que todos os empregadores, todos os que assinam a carteira de trabalho dos seus trabalhadores, têm que informar, a gente vê que esse número cai, salvo engano, para perto de 10 milhões, 10 milhões de estabelecimentos que têm empregados registrados. Então, realmente, tem alguma coisa muito errada. A informalidade realmente está grande demais. E aí, dentro desse contexto, além de sensibilizar, chamar a atenção para que a gente realmente precisa sensibilizar os empregadores da importância do cumprimento da cota, que nada mais é um fomento à inserção da nossa juventude de maneira qualificada, de maneira que ele vai entender a importância de se capacitar profissionalmente, que ele vai entender a importância de estudar, de continuar os seus estudos. A gente precisa também trazer algumas questões que são públicas e que a gente realmente precisa dar o exemplo. Então, a primeira questão que eu gostaria de chamar a atenção são essas mudanças constantes na lei. No Congresso Nacional, nos últimos anos, a gente teve diversos projetos de lei que, de alguma forma, afetavam a aprendizagem profissional. E, toda vez que a gente teve essa situação, os percentuais de cumprimento, esses percentuais de cumprimento que eu coloquei para todos vocês aqui, eles sempre caem, porque isso gera uma insegurança jurídica, as pessoas não sabem bem como que tem que cumprir aquela lei. E aí, até os que já tinham adotado, já tinham entendido o funcionamento, deixam de cumprir porque já não sabem mais como é que tem que cumprir. Então, a gente precisa ter uma grande responsabilidade nos debates das normas, das novas normas, especialmente essas complexas, não porque são difíceis em sua essência, mas porque demandam a conversa de diversas pessoas. demandam os aprendizes se manifestarem, as entidades qualificadoras, a fiscalização, o Ministério Público do Trabalho, os parlamentares, a sociedade como um todo precisa ser ouvida. Então, é muito importante que a gente tenha calma na mudança dessas políticas públicas, porque acabam ocasionando um retrocesso de décadas, muitas vezes, quando a gente faz uma alteração que não é muito bem discutida. E aí a gente tem lá, como a doutora Dulce colocou, a questão do Estatuto do Aprendiz, e a gente precisa também ter cuidado com algumas ideias, algumas questões que na semana passada enviaram para a gente, num grupo nacional que a gente tem, um novo projeto de lei que foi proposto lá no Congresso Nacional, que agora altera o tempo total do contrato de aprendizagem, contrato de trabalho especial de aprendizagem profissional, para três anos. E aí eu gostaria de chamar a atenção que, por exemplo, aqui no Estado do Rio de Janeiro, nós temos, salvo engano, me corrijam, por favor, mas esse foi um número que eu vi há um tempo atrás, de 16 milhões de jovens. A aprendizagem profissional hoje, no Brasil inteiro, ela não chega a um milhão de vagas nesse 5%, no mínimo. Então, ela é uma política pública de excelência, mas ela é limitada, ela é muito limitada. Então, quando a gente verifica todo o público prioritário que a gente precisa inserir nas vagas da aprendizagem, se a gente aumenta, a gente tem que ter cuidado com esses pensamentos que, na verdade, na realidade, vão diminuir ainda mais a possibilidade da nossa juventude ter acesso a essa inserção da forma correta através da aprendizagem profissional, porque a aprendizagem profissional é uma inserção no mercado de trabalho. É para os adolescentes a conhecerem e pensarem sobre o que querem para o seu futuro. O empresariado, os empregadores, de maneira geral, podem capacitar, são livres para capacitar seus trabalhadores, seus empregados. Então, a gente precisa pensar na aprendizagem efetivamente como um contrato temporário, porque a gente precisa dar conta de um público prioritário que, hoje, quando a gente faz dois anos e tendo em conta essa faixa etária de 14 até 18, que é prioritária, nós atendemos, se a gente cumprisse, se todas as empresas cumprissem 5%, nós atenderíamos somente o público que, por estatística, já esteve em situações de trabalho infantil. Então, todos os demais públicos estariam fora da política. segunda questão que a gente precisa chamar atenção às legislações que diretamente afetam, sim, o cumprimento da lei da aprendizagem pelos setores que recebem verbas públicas. nós tivemos recentemente a postergação, o atraso na vigência da nova lei de licitações, especificamente sobre o cumprimento da cota. Essa lei de licitações diz que todo mundo no país inteiro que vai contratar com o poder público, portanto, vai receber verba pública, eles teriam que comprovar que estão cumprindo a cota de aprendizes e a cota de pessoas com deficiência, que são duas cotas diferentes, que, como eu disse, são fomentos às situações que deveriam ser o normal, a gente deveria ter quadros de funcionários dentro da empresa diversificados, mas as cotas existem justamente para que isso se concretize. E a lei de licitações foi por mais um ano colocada, a gente já vinha aguardando por um ano, ela foi novamente prorrogada por mais um ano, mais um ano, que, nacionalmente, a gente vai ter que aguardar as empresas que recebem verbas públicas a comprovarem que cumprem as cotas. Aqui no Estado do Rio, nós temos uma lei estadual e no município do Rio também nós temos uma lei municipal que já faz essa obrigação. Então, a gente vem trabalhando aqui com esse diálogo social, diálogo com os parlamentares na LERJ, para que a gente conheça melhor sobre essa lei e que a gente efetivamente aplique ela. Porque ela, inclusive, como eu falei, ela prevê a contratação por órgãos públicos, só que, para que isso se efetive, tende a ver a previsão na lei orçamentária. Então, a gente vem chamando a atenção para essas questões também. A lei municipal, como eu falei, tem aqui no município do Rio, como foi apontado, e eu parabenizo sempre Petrópolis pela vanguarda de realmente trazer uma lei extremamente benéfica e que, uma lei justa, porque, se as empresas estão recebendo verbas públicas, elas precisam, sim, demonstrar que estão cumprindo a legislação. Então, nós temos outros municípios, diversos outros municípios que, até hoje, pedem a cópia da lei, como o Maricá, que publicou, no início desse ano, publicou uma lei também específica. Me parece que Niterói também tem um processo legislativo acontecendo, e eles sempre pedem a lei de Petrópolis para poder copiar e pegar as melhores ideias. Então, é muito importante essa iniciativa nos municípios também, para deixar claro em todas as esferas que quem contrata com o poder público tem que cumprir a legislação. E sendo os setores que precisam dar o exemplo, justamente porque estão recebendo verba pública. Então, era isso. Gostaria de agradecer, pedir desculpa, porque acho que me alonguei um pouco, mas é importante falar sobre isso tudo. A gente tem várias outras coisas para falar, mas vamos aproveitar outras oportunidades. E eu gostaria de dizer para vocês, aprendizes que estão aqui, eu espero que vocês estejam aqui, que vocês se engajem nessa sensibilização, nessa discussão, que vocês estudem bastante e que vocês acreditem no potencial de vocês, porque vocês são o futuro, vocês que vão estar aqui nessa mesa, nessas posições aqui, daqui a pouquinho tempo, porque vocês vão ver como a vida passa rápido. Obrigada, gente. Quebrando um pouquinho o protocolo antes de a gente finalizar, eu gostaria de... Claro, claro. Pode. Mas é que eu não resisto a partir das falas das aprendizes. Foi impressionante. Eu acho que já se destacou, mas quero reforçar o quanto a gente aprende nessa convivência e com essas falas. Queria agradecer e dizer que já registrei tanto essa questão aqui colocada, não somos uma cota, nós somos parte, parte da empresa, como desse lado aqui não é inserção, é inclusão. Eu acho que essas palavras, elas ficam ressonando, a gente vai processando essas novas somas de olhar, é muito importante a gente ter essa fala de vocês, esses espaços aqui em que a gente para para fazer isso. Mas eu queria colocar uma última preocupação do Ministério Público do Trabalho e dos outros órgãos que compõem essas ações, amplas ações, tentativas de inclusão, que foi colocada aqui, a questão do ensino médio, mas nós atuamos buscando a inclusão de adolescentes, inclusive cumprem medidas sócio-educativas, e os que estão em situação de acolhimento institucional, que não tem sequer família. Esse, quando a gente olha para esse público, ele sequer terminar um ensino fundamental. Então, nós temos um desafio que não é pequeno de levar a aprendizagem profissional, e aí a gente fica cobrando tanto do Sistema S, Senai, Senac, todos esses mais conhecidos aí, e também das entidades formadoras que estão aqui hoje presentes, que se faça também essa formação profissional voltada a um público que está com uma defasagem escolar. Já que a gente está aqui na Casa Legislativa, eu queria fazer essa fala, esse complemento, e nós atuamos aqui no Estado do Rio por meio de uma comissão interinstitucional chamada Cierja, com diversos órgãos públicos que atuam voltados, então, à inclusão desses jovens e adolescentes com tanta dificuldade para que eles também tenham essa oportunidade. Então, que a gente sempre consiga ampliar esses espaços de ações na busca dessa inclusão. Estou emocionada com esse evento. Muito obrigada pelo aprendizado. Doutora Dulce, segundo o Vitor, na nossa última audiência, são 750 adolescentes cadastrados no Degas e hoje aguardando por uma oportunidade. Eu gostaria de fazer um convite para todas as pessoas que estão aqui, que estiverem com o aparelho celular, com a internet. Quem aqui está com a internet? Levanta a mão aí. A maioria dos jovens. Eu vou fazer um convite para vocês para que vocês possam seguir a página do FEAP. É arrobafeaprj. É o nosso Instagram. Lá a gente sempre posta todas as políticas voltadas para os jovens, todas as ações que nós promovemos no Estado do Rio. Eu falo aqui representando todas as instituições que são membro do FEAP. E toda vez que a gente tem uma reunião, um fórum, a gente sempre convida algum jovem, porque não adianta falar sobre políticas públicas para jovens sem o protagonista estar inserido. Então, o nosso Instagram é arrobafeaprj. Convido os parlamentares também. Ah, que bom. Agradecemos a todos pela presença e pela participação. Fazer a foto, fazer a foto. Espera aí. Cadê o celular? Gente, algum aprendiz quer falar? Algum aprendiz quer fazer alguma pergunta? Calma, um de cada vez. Sem briga, por favor. Alguém quer levantar a mão e fazer alguma pergunta? Aproveitem a oportunidade. Quer falar? Alguém quer fazer alguma pergunta? Boa tarde. Eu sou o PCD auditivo universitário de Arragan e gostaria de que vocês promovessem vagas para pessoas com deficiência, porque eu trabalho na INEA lá às seis horas e queria que tivesse outra oportunidade aqui na CIEA também. Então, assim, eu gostaria que... Ih, me ligou. Eu escuto um pouco, percebi que me ligou. Então, assim, eu gostaria que vocês promovessem porque a maioria com deficiência pega o benefício do governo. Então, assim, a luta continua. Muito obrigado. Muito obrigada. Mais algum jovem quer falar? A gente aproveita. Sem briga, um de cada vez. Posso só ressaltar essa questão que ele trouxe das pessoas com deficiência? As pessoas com deficiência são o público prioritário da aprendizagem profissional. Vocês sempre vêm colocando, lá no artigo 227, porque a política pública da aprendizagem profissional é prevista na nossa Constituição Federal. Primeiramente, lá no artigo 7º, inciso 33, quando fala, como a doutora Dulce falou, da baliza, com a idade mínima para o trabalho, 16 anos, ressalvada a partir dos 14 na condição de aprendiz, mas o que fundamenta realmente são os direitos que são previstos no artigo 227, que tem o direito à profissionalização, tem o direito à educação, dentre outros lá. E nos parágrafos desse artigo, a gente tem a indicação dos públicos que o atendimento é urgente, que a gente precisa considerar que assim, a prioridade da prioridade, que são as pessoas com deficiência e os adolescentes que estão nesses sistemas públicos, que normalmente são geridos através do SUS, do Sistema Único de Assistência Social, portanto, as assistências sociais, como eu costumo falar, Secretaria de Assistência Social dos municípios, enfim, do Estado. Então, as pessoas com deficiência, elas têm, sim, que ser capacitadas através da aprendizagem profissional, sempre lembrando que é uma inserção no mercado de trabalho, nós não podemos pegar profissionais já com experiência e inseri-los através, incluí-los através da aprendizagem profissional, não, porque, inclusive, a gente tem a cota específica para a inclusão das pessoas com deficiência. Então, eles são público prioritário, devem ser capacitados pela aprendizagem profissional, têm o limite mínimo de 14 anos, mas não têm o máximo, então, acima de 14 anos, pessoas com deficiência de qualquer idade podem, sim, ser aprendizes, e, realmente, a gente vem fazendo um trabalho, como a doutora Dulce colocou, inclusive, em articulações em diversos municípios com as secretarias, e a gente está em contato através do Sérgio com a Secretaria Estadual Desenvolvimento Humano, para a gente criar esses fluxos de encaminhamento das pessoas que são atendidas pela proteção social, especial pela assistência social, e as pessoas com deficiência estão dentro desse público. Só ressaltar isso, que é importante que todos saibam disso. Obrigada. Mais algum jovem quer fazer alguma pergunta? Boa tarde a todos. eu queria saber quais são as expectativas para o futuro do programa do Jovem Aprendiz. Você sabe que eu tive numa... A gente teve numa audiência pública na semana passada, retrasada, e que uma pessoa que era da empresa nos perguntou isso. E eu vou reforçar. A expectativa é que o programa cresça, que esses percentuais cresçam numa velocidade que até o final do ano a gente já esteja com mais de 80% de cumprimento no município do Rio, no Estado, e que vocês sejam trazidos mais para nos dar esse feedback sobre como, quando a gente conseguir atingir, porque hoje a gente está correndo muito atrás do aumento do cumprimento. A gente gasta todo o nosso tempo se articulando para que não haja mudanças que façam retrocessos na política pública, como foi em 2022, e, de outro lado, fomentando o cumprimento para que esse percentual aumente. Então, quando a gente conseguir atingir um percentual satisfatório, a gente espera realmente que vocês venham e falhem o que precisa mudar. A gente quer ouvir os jovens, acho que vocês precisam nos dar esse feedback, o que pode melhorar diante do que vocês estão vendo no mercado de trabalho, do que vocês estão experienciando, porque, no direito do trabalho, a gente precisa sempre ter essa perspectiva do trabalhador, que está imerso ali no ambiente de trabalho e em todas as evoluções que estão acontecendo. Então, é isso. Obrigado. Obrigada. Mais algum jovem quer fazer alguma pergunta? Temos a jovem, depois acrescento. gente, só... Oi, alô. Oi, alô. Oi, fala de funcionária. Fala. Meu Deus. Faltou? Oi, valeu. Agora sim. Só para reforçar, as nossas queridíssimas trouxeram para a gente o reforço dos jovens estarem participando mais. Hoje, estou aqui com a camisa do Coletivo Aprendiz. E, nas redes sociais, é muito legal a gente fazer uma postagem de vez em quando. Sempre que você vê uma vaga de jovem aprendiz, você compartilhar, porque a gente fala com a gente, não é, galera? Então, é muito importante ir lá no seu Instagram ou no seu TikTok ou no seu próprio WhatsApp. Viu? Pô, o jovem aprendiz é na minha empresa, é na minha instituição de formação. Tira print, posta de vez em quando, que, às vezes, até uma pessoa que não conhece o programa sente a curiosidade de conhecer. Então, você, além de falar com outra pessoa da sua idade, você também acaba ajudando todas as políticas públicas que a galera está tentando colocar em prática para ajudar a gente. Só para reforçar isso mesmo. Mais algum jovem? Quer fazer mais alguma pergunta? Não? Complementando só a pergunta ali e a fala aqui da Lívia, que a gente acha fundamental essa participação de vocês cada vez mais e mais e sempre. E me parece que o Fórum Estadual da Aprendizagem Profissional é o nosso ponto de encontro, o nosso ponto de debate, onde a gente precisa contar cada vez mais com a presença dos aprendizes e das empresas. Porque a gente hoje está com um lado apenas aqui. Aliás, dois. Porque o contrato de aprendizagem é aprendiz, empresa e a entidade formadora. Hoje está faltando desse triângulo aqui as empresas. Então, levamos de hoje, desse evento de hoje, esse desafio de levá-los mais ainda para as nossas reuniões do Fórum e também procurar ter mais empresas nessa reunião para elas também ouvirem vocês, ouvirem esses relatos. E o que a doutora Lívia colocou, então, desse aumento que a gente pretende é porque a gente precisa ampliar a fiscalização e exigir o cumprimento, o famoso cumprimento da cota, que tem esse nome cota. Essa é a... é o que nos toca fazer como Estado para dar a nossa contribuição nessa temática. Doutora Dulce, muito obrigada pelo complemento. É sempre maravilhoso ouvi-la falar. Além do município de Petrópolis e do município do Rio, tem mais algum representante de municípios aqui? Levanta a mão, por favor. Lá. Lá do outro lado. Arial. Arial também está na mesa. Desculpa. Mas a Arial já sabe da legislação. Já está craque. São Gonçalo. Mais alguém? Não? Agora eu posso encerrar mesmo. Agora... A foto. A foto. Gente, todo final de evento nós fazemos uma foto com todo mundo. Quem vai fazer a foto? Luan? Luan vai fazer a foto. Daqui de cima, Luan? Foto de lá. Eu gostaria de convidar todos da mesa para descer para a gente poder fazer a foto em conjunto com todos os aprendizes, por favor. Não, você vai sair na foto. Não, vou tirar a foto. Vai você aí. Pode ficar sentado aqui, quem estava na mesa. Pode ficar sentado nas cadeiras, por favor. A gente faz isso. Sabe aqui na frente? Isso. Vocês querem fazer o que aqui? Você quer fazer daqui para lá? É. É porque senão não pega todo mundo. Pessoal do fundo, vocês podem levantar, por favor, para vocês poderem sair na foto também? Agradeço imensamente. Vou levantar a mão ou não? Não vai. Eu vou fazer o... Não, aí não vai aparecer. Aí não vai aparecer. Tá, isso. Só que eu preciso da autorização dela para postar, né? Não, você pode mandar pelo Instagram mesmo. É só autorizar a divulgação. Desculpa. Pronto. Pronto. Você pode tirar a foto com o rosto. Tá. Vou fazer uma selfie agora. Pode levantar o braço. Uuuuuh! O barulho não sai na foto, né? É. Peraí. Peraí. Foi. Valeu. Gostaria só de reforçar a hashtag que nós utilizamos desde o ano passado. Quem for publicar alguma coisa na internet, alguma coisa no Instagram, que use a hashtag nenhum aprendiz a menos e também marque a nossa página do FEAP. Agradecemos a todos pela presença e participação. Peraí. Peraí. Legenda Adriana Zanotto